Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? No programa de hoje nós vamos falar sobre o Odu Ejioko. Então, vem comigo. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Hoje nós vamos abordar o Odu Ejioko, e Odu Ejioko, ele tem uma interpretação diferente, por culturas diferentes, mas dentro da minha cultura, eu entendo que o segundo Odu Ejioko, ele é regido por Ibeji, ele é regido por Egber e por Kori. Esses dois orixás não são muito conhecidos aqui, fora de uma cultura diretamente afro. Mas posso dizer que Kori é o responsável pela juventude, pela vida, pelo progresso. Egber é o mistério da dúvida, das dúvidas e das resoluções, muito ligado também às pessoas que são chamadas de Abku. Mas isso do Abku, isso é conversa para um outro vídeo. Acho que em live até eu já abordei um pouco sobre essa questão, e muitas pessoas têm uma ideia errada do que seja. Mas vamos lá. Quanto ao Ejioko, a principal característica é a dualidade, as dúvidas. Dúvidas de como prosseguir, de opções a serem seguidas, não somente por uma pessoa ingênua, embora trate-se muito de uma questão de ingenuidade, imaturidade, dificuldade de tomar uma decisão, mas muitas das vezes também por avaliação. O que você quer dizer, João? Quero dizer que, muitas das vezes, ao pesar prós e contras, ainda torna-se uma decisão difícil. Então, esse Odu, ele representa os caminhos, a dualidade, o poder das decisões que você deve tomar na sua caminhada, independente das dúvidas que você tenha. E isso é referente a todas as questões, material, espiritual, afetiva. Pessoas que tenham um ou duas Ejioko na cabeça e podem sentir uma certa inquietação, uma gana, uma sede de vida, porque é natural. É natural, principalmente com a regência de Kori, você querer mais da vida, você querer aprender, você querer se desenvolver, superar, buscar mais qualidade de vida para você, mas também se superar, superação. É um Odu próspero, é um Odu próspero quando ele está trabalhado no seu Ori, de forma positiva. Relembrando, da forma que eu acredito, não existe um Odu negativo. Existe a energia do seu Ori vibrando negativa com o Odu, tá bom? Então, eu me sentindo muito mal, vendo que as coisas não vão para frente, é muito bom se você tem a consciência que tem o seu Odu. Faça uma oferenda para os Ereis, é algo que pode ajudar muito e é importante. Principalmente, se você acredita na forma do culto, seja de Umbanda ou de Candomblé, para estar vindo a melhorar a sua caminhada aqui na matéria e, consequentemente, a sua caminhada espiritual. E percebam que, por ser muitas das vezes uma questão de ingenuidade, dualidade, um aspecto negativo pode ser o que nós entendemos hoje como falsidade. Ter medo da verdade, ter medo de expor uma verdade e encarar as consequências dela. Então, é necessário a auto-orientação quanto à questão de entender prós e contras e não tentar resolver um problema criando outro, mas sim tentar resolver um problema, mesmo que a resolução dele seja mais difícil. porque, de uma forma ou de outra, é o certo. O caminho certo sempre é o mais difícil. E as pessoas que têm esse Odu são pessoas de uma personalidade complexa, muito rica de ideias, muito rica de sonhos, de buscas por respostas. Então, muitas das vezes colocam os pés pelas mãos por causa desse desejo. Então, tendo o entendimento de que fazer o certo, o certo não é o que eu estou dizendo, o certo é o que sua consciência aponta para você como certo. E tendo esse interesse, esse entendimento, e o interesse de crescimento e fazendo da coisa, a forma, fazendo da maneira correta, que gera paz para você, isso traz a comunhão com a sua espiritualidade para que você consiga bons resultados. Consequentemente, se deixando levar pelo medo, pela mentira, por essa falsidade, você vai criar um processo negativo, como se fosse uma bola de neve. E isso vai dar mais trabalho, mais para frente, para ser, digamos assim, desfeito. Em questões afetivas, posso dizer que a mesma questão pode ter a necessidade de ter mais de um relacionamento, muitos relacionamentos até se estabilizar, e até se estabilizar mesmo dentro de um relacionamento, pode acontecer um relacionamento paralelo. Então, há sempre a questão da autoavaliação para estar se observando quanto a ação e atitude, principalmente porque eu desejo muito, eu tenho gana de vida, eu quero mais, mas eu tenho que fazer isso de forma digna, para que isso seja positivo e não se torne algo negativo mediante as minhas ações. Numa questão de saúde, é muito forte quanto a questão emocional, é muito forte quanto a questão emocional, mas pode abrir brechas, abrir brechas devido à sua falta de maturidade a não se cuidar, ou seja, sou muito forte emocional, acho que estou bem para tudo, qualquer coisa que em mim não é nada, então muitas das vezes não vai nem ao médico para dar o cuidado necessário, fazer um exame, por exemplo. Uma dica muito grande para qualquer um que entenda que tem esse odor na sua coroa, o medo não se aplica, o medo não se aplica, o medo estagna e vai fazer você se sentir, digamos assim, sufocado. Imagina alguém que está com medo e tem necessidade, e tem gana de vida, vai ter que haver uma superação, vai ter que haver uma superação, não tem jeito, não dá para ficar estagnado ou dar para trás, tem que se ir para frente. Bom, eu acho que isso já fica uma descrição bacana desse segundo Odu, vocês podem ver que isso não é uma técnica, é algo muito simples e comum a este Odu. Durante um jogo, na caída dele, tendo essa informação em mente, mas também vem a informação da espiritualidade da coroa da pessoa junto à minha. Então, essa informação vai variar de acordo com o que está acontecendo naquela vida. Mas, digamos que, de uma forma abrangente, esse conhecimento é aplicável. E não somente para aqueles que têm o Ejiocô na coroa, mas também é um bom estudo para todos, sempre na questão da autoavaliação. Meus irmãos, agradeço a vocês, espero que esteja sendo agregador, nota, a todo e qualquer irmão que esteja vendo que tem uma cultura diferente, eu já vi culturas que tratam o Ejiocô sob a regência de Obá, já vi culturas que tratam o Ejiocô com a regência de Ogum, tenho o meu respeito também. Tá bom? E, como eu ia dizendo, meus irmãos, muito obrigado, não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal, se você gosta do que é feito aqui, seja membro do canal, auxilia a manter esse trabalho, tá bom? Se não for desequilibrar vocês. Muita paz, muito axé, e até o nosso próximo programa. Tchau,